Rusher, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush, é ele o primeiro do ano, feliz ano novo gente, 2023 já se inicia e eu decidi começar esse ano com o quadro, talvez o mais querido do canal, o Desenhando de Cabeça. Dessa vez eu vou retomar um pouquinho as origens desse quadro, ao invés da gente fazer aquela cena muito louca, eu vou tentar reproduzir somente um personagem, mas é um personagem que eu já desenhei aqui no quadro, então a ideia é ver se eu consegui reter alguma daquelas informações, comparado com a primeira vez que eu desenhei, porém eu vou adicionar uma coisa extra que isso normalmente nunca teve nesse quadro, vamos ter umas cores agora, certo? Então eu vou ter que acertar a cor do boneco, além de todo o resto dos seus detalhes, vamos ver como é que isso vai logo depois da vinheta. Rush Rush Estamos aqui então no Photoshop pessoal e vamos direto pro nosso personagem, que eu pensei aqui né, eu acho que a primeira vez que me recomendaram essa ideia de redesenhar de novo de cabeça o personagem e ver o quanto que eu aprendi, foi com o Super Choque E eu falei, pô, demorou, vamos pegar esse mesmo personagem aqui então e refazê-lo de cabeça e tentar acertar também a distribuição das cores do uniforme dele né, tem alguns uniformes diferentes, mas eu vou tentar fazer aquele mais clássico da série animada mesmo né, que a gente acompanhou aí na televisão, ai meu Deus, tempos dourados. Vamos lá, eu tô aqui pensando que tipo de pose a gente vai fazer pra ele né, eu cheguei até a fazer uma ilustração mais completa, uma época também, foi bem maneiro, e eu tô tentando pensar aqui se vale a pena a gente refazer aquelas poses de surfando no skate né, no skate voador ali dele e tal. Só que isso dá um trabalho né, porque a gente tem que pensar no gestual da coisa, tem que tá fluido e tal, então eu vou tentar ver se eu consigo pensar em alguma coisa. Quer saber, eu vou até começar esse rascunho menor, eu vou diminuir ele, pra eu pensar menos no detalhe, mais no fluxo geral né. Eu sempre fico perdido nessa hora de fazer alguém surfando alguma coisa, porque eu nunca sei onde pôr os pés direito. Então aqui eu vou imaginar que ele tá agachadinho, certo, e que ele tá meio que nesse processo de aceleração assim. Eu acabo chegando na mesma conclusão, a tampa né, do disco tinha que tá virada pra cima, pra gente poder ter esse ângulo né. Guilherme, aqui você acaba nem tendo que desenhar os pés né, eu acho que isso é um pouco de uma trapaça. Eu entendo você pensar assim, mas vai ser assim. Então vamos pegar a cabeça, talvez colocar um pouco mais junto aqui do corpo, fazer as mãozinhas mais abertas, vamos abrir essas mãozinhas. Gibi vocês sabem né gente, a linguagem do quadrinho ou a mão tá aberta ou a pessoa tá entediada, então a gente precisa abrir essas mãos aqui. Eu tô achando até que essa cabeça, tudo isso daqui pode vir mais pra frente, talvez tenha ido um pouco pra frente demais. Aqui eu vou tentar lembrar o shape geral do cabelo do Super Shock, se eu não me engano era alguma coisa mais ou menos assim né. Eu sei também, agora a gente tá começando a chegar nos detalhes né, eu sei também que ele usa aqueles óculos na cabeça. Eu acho que eu não vou lembrar nada, eu acho que eu não aprendi nada desenhando esse personagem, sei lá, três vezes. Ai meu Deus do céu, o zoinho dele aqui, eu só vou rascunhar assim, bem solto a princípio, só pra gente começar a entender ali né, o que que tá rolando aqui. Ele tem o casaco né, então ó, pô, se esse casaco tiver aqui pra trás assim, voando ao vento, vai ser maneiro. Eu sei que ele tem umas luvas e tal, e aí tem a camiseta dele, não sei o que, a calça é um negócio bem assim, sem nada muito específico né. E eu sei que o, talvez tenha um rastro aqui né, do caminho que ele estivesse fazendo. Ok, é ó, aí ó, aí. Vou então botar uns detalhes a mais aqui ó, vamos tirar essa opacidade e agora vamos começar, vou até aumentar um pouquinho isso. Vamos ver se sobrou algum detalhe no meu cérebro com relação a esse personagem. Ai meu Deus. Eu acho que uma das coisas que eu achei que eu tinha aprendido né, era que essa parte aqui dos óculos era bem, bem arredondada assim, desse jeito né. Eu lembro até que tinha, tinha impressão de parecer alguma outra coisa, mas eu não lembro o que que era. Eu não lembro o que que isso daqui parecia, mas parecia com alguma outra coisa. É, e a máscara dele, eu sei, eu sei que os olhos eram alguma coisa mais assim sabe, ele tinha pouca, pouca sobrancelha aparecendo talvez. Eu não sei, eu posso estar enganado. Super Shocks, vamos fazer ele dar um sorrisinho aqui. Eu sinto que era alguma coisa assim com relação aos olhos e o shape da máscara. E a máscara é branca né, a máscara é bem clara. Eu acho assim, já faz tanto tempo. Vamos fazer aqui o shape do cabelinho dele, que é um maneiro. Pra cá também. Agora o casaco. Eu vou fazer o casaco como se ele tivesse uma gola aqui assim, porque eu acho que é mais ou menos isso mesmo né. E aqui ele teria uma, a camiseta. Se eu não me engano a calça dele tinha só tipo, alguns detalhezinhos aqui no cinto sabe, como se fosse uma coisa branca. E vamos ver aqui agora no braço ó, se a gente puder puxar umas linhas zonas aqui assim. Ó, tá, tá saindo ó. Eu gostei que pelo menos tá com energia, sabe? É, energia. Pelo menos um pouco de eletricidade no desenho, velho. Ah é, e ele tem a luvinha né, aquela luvinha. Eu vou imaginar que essa luva também vai ter uma sobressalência ali. Eu sei que ele tem uma camiseta aqui por baixo. Eu acho que tinha uma gola escura. E aqui a gente tinha o logo oficial, marca registrada, do super choque, que é um choque. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Eu espero que seja só assim. Eu sei que da outra vez eu errei isso. Eu não lembro se o choque dele é tipo, três ou dois assim, sabe? Aqui pensando nesse sentido de tipo, ah, sombras de oclusão, né? Esses lugares que a gente pode colocar umas sombras mais escuras pra dar uma valorizada já no desenho. E eu tô achando que eu já vou colocar algumas aqui quando eu achar que vale a pena, hein? Estou achando estranhamente relaxante. Eu tô me divertindo mais do que eu tinha imaginado. E eu acho que tá bem melhor do que a primeira vez que eu desenhei o super choque de cabeça, hein? Não, olha isso aqui, gente. Aqui ó. Tira o rascunho, ó. Que isso? Não, tá muito melhor. Nossa senhora. Pelo menos na minha cabeça a calça dele era mais geométrica assim, né? E larga. Aqui eu vou pintar de preto, ó. Só pra fazer como se fosse tipo a parte externa, interna, um casaco, não sei. Se esse casaco também tinha qualquer detalhe que não seja ser azul. Eu acho que o casaco dele é azul. É, eu tô achando que vale a pena dar uma pensada aqui em como é que seria os pés dele em cima desse skate. Em cima dessa prancha. Mesmo que a gente não os desenhe, pelo menos eu acho que seria algo assim, né? Sendo algo assim, tá fazendo sentido o que a gente construiu. Você dá vontade de descer um pouco mais esse shape aqui, tipo, fazendo mais assim? Não sei. Eu vou fingir que eu tô satisfeito e continuar. Você finge aí do outro lado também que achou que ficou bom, tá? Vamos colocar o poder na mão dele. Só pra gente ficar com a impressão de que tem algo muito legal acontecendo. Eu lembro que tinha algo na cabeça dele que parecia um laço. Mas eu não sei se é isso. Também vou tentar pegar aqui e fazer um shape de sombra. Eu sei que o Super Shock é um rapazinho jovem. Então eu tenho medo de deixar ele queixudo demais. Ou de menos. Eu sei que ele ainda tem uma carinha quadrada, sabe? Isso é uma das coisas que ajuda bastante, gente, nesse sentido também, né? De dizer a idade de um personagem e tal, né? Se você fez a parte do queixo, né? Mais quadradão ou mais redondinho. Isso tende a ser um jeito interessante de rejuvenescer ali um personagem, né? Vamos ver sem rascunho. Tá bem decente. Tá bem decente, eu acho. Eu vou dar uma passada aqui nessas áreas que eu acho que merecem um contorno um pouco mais grosso. Será que tá valendo a pena? Será que ficou mais ou menos? Vamos agora pra próxima etapa. Que será pintar esse jovem rapaz. Vamos fazer isso. Calça bem escura. Um tom bem assim cinza pra preto. Vamos pegar aqui assim. Plam, plam, plam. Vou pegar a ferramenta de laçotou, gente. Tô usando aquele atalho de segurar alt. Uma maravilha. Nossa, colorei essa calça aqui. Nem parece que passou meia hora. Eu acho que o tom é mais ou menos esse mesmo. A única coisa que eu acho que tem aqui, ó. É essa parte mais clarinha aqui do cinto. Como se o cinto fosse branco e tivesse passado. Eu não lembro. Jaqueta dele. Algo bem mais claro. Bem mais dessa pegada aqui. Vamos usar o mesmo método aqui, ó. Laçotou e algumas clicadinhas. Ah, acho que tá certo. E o tom do azul, né? Será que o tom é esse? Hum... Eu acho que tá certo. Eu também fico com a impressão de que ele tinha algumas faixas ou listras. Seja no braço ou em alguma outra parte da roupa. Será que não tem nada amarelo fora a máscara? Não, não é possível. Tem que ter algo amarelo nesse casaco, né? Tem que ter, não tem? Alguma coisa amarela aqui? Será que as luvas são amarelas? As luvas são brancas? Eu não lembro a cor. Ai, ai. Daqui a muitos anos repetindo esse mesmo experimento, quem sabe eu vou conseguir de fato lembrar. Isso aqui não parece errado, sabe? Não parece que tá errado. Mas ao mesmo tempo, também não parece que tá certo. Os óculos dele talvez estejam até meio pequenos. Vamos pegar esse mesmo tom que eu usei na luva e vamos usar isso pro cabelo. Que é alguma coisa assim. Tá muito monocromático, né? Ele não é tão... Ah, tem um tom escondido aqui atrás que é um tom bem bom até, hein? Vamos ver como é que fica esse tom aqui pra pele dele. Hum, eu gosto. E eu vou pegar um tom de azul bem clarinho pra fazer as partes brancas da roupa dele. Que envolve, tipo, aqui a máscara e a camiseta. Só pra gente ter um pouquinho de separação com esse fundo que já tá branco aqui no fundo, né? O fundo, fundo. Isso também vai dar um destaque pro zoninho dele aqui. Vamos pintar de cinza essa paradinha aqui. Já vamos tacar um reflexo aqui também só pra ter alguma coisa. E eu tô com a impressão de novo. Eu acho que eu fiz isso naquela vez que a gente ilustrou ele de verdade. Que o tom arrocheado pra essa eletricidade dele casa muito bem, né? Mas eu não lembro se é mesmo esse o tom do poder dele. Vamos fazer algo mais ou menos parecido com isso por enquanto. Questão número 1. Vale 1 milhão de reais. Será que tem uma cor amarelada no meio desse logo da camiseta dele? Sim ou não? Responda no chat. É. Ele... Na... Tem? Hum... Tem ou não tem? Eu acho que não tem não, hein? As luvas. Eu também fiquei na dúvida se elas eram amarelas. Não sei. Eu não sei. E se o casaco tinha algum detalhe amarelado? Pô, isso daqui... Isso daqui eu acho que... Ah, tem algum detalhe amarelo nesse casaco, gente. Não tem como não ter. Eu vou supor, né? Assim, a coisa mais fácil em design de fazer isso seria as golas, né? As extremidades da roupa. Talvez até aqui, ó. Uma faixa que vai até o outro lado aqui, assim. Talvez algo assim exista. Mas... Será que é isso? Será que acabou já o primeiro? Peraí, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos botar um tom aqui. Um tom de fundo. Meio neutro. Vamos pegar uma cor um pouquinho mais clara. Passar... Ó, dar uma pingadona assim aqui. Carinha um pouquinho mais. E vamos preencher um pouco essas partes aqui de eletricidade e tudo mais. Gente, ó. O que vocês estão achando? Tá bom? Tá quase lá? Tá perfeito? Eu não sei. Eu vou pegar as referências de novo. Igual a gente fez alguns anos atrás. E vamos dar... Será que faz tudo isso? Bom, agora que eu já terminei, eu posso ver há quanto tempo eu fiz o vídeo. Porque eu nem pesquisei o meu próprio vídeo pra ver há quanto tempo que eu fiz. Agora eu vou descobrir isso. E também vou pegar umas referências aqui pra gente conferir. E ver o que que eu acertei, o que que eu errei. Quais ajustes a gente precisa fazer pra deixar esse desenho certinho. Peguei aqui então, pessoal, algumas referências do personagem. E olha só o que eu também achei. A primeira versão que a gente fez disso já tem dois anos. E olha a diferença do meu primeiro desenho de cabeça do Super Choque. Comparado com essa nossa versão de hoje aqui. Pelo amor de Deus, hein? Nossa! Eu acho que a gente fez bonito. Cara é foda, patroa! Dá pra reparar aqui já algumas coisas que eu vou ter que aprender. A primeira coisa... Engraçado. Na primeira versão, eu fiz ele com as luvas de cores diferentes, né? Tipo, mais claro embaixo, mais escuro em cima. E luvas fechadas inteiras. E por algum motivo agora, eu achei que ele tinha os dedinhos aparecendo, né? E não é muito bem isso. E ele também tem detalhes brancos na roupa. E o raio, né? O raio não tem nada a ver. O raio que eu fiz não tá certo. Então, gente, eu vou fazer umas alterações aqui em cima do desenho. Por cima mesmo. Só pra gente visualizar como é que seriam, né? A maioria dessas alterações. Pelo que eu tô vendo, a boa parte aqui do que muda, né? Especialmente se tratando do que acontece aqui com as luvas, né? Vai ser algo que... Vai ser difícil de visualizar. Além de, tipo, sei lá, só pintar os dedos de mais... Desse tom de preto aqui. Porque a parte que é clara da luva fica por cima, né? E eu decidi fazer ele com as mãos espalmadas, assim, desse jeito. Então, fica difícil de observar essa diferença. Mas, pelo menos, em algum lugar aqui dá pra ter, sei lá, um pouquinho dessas plaquinhas aparecendo, né? Talvez aqui, assim, ó. A gente consiga justificar. E, sim, tem uma parte amarela aqui, né? Logo fora do punho. Mas não é exatamente do jeito que eu tinha feito também. Ela é mais centradinha, assim, com algumas divisões, né? Um negócio mais tecnológico. E ele tem essa barra bem maior aqui, branca, né? Essa barra bem clara acontecendo aqui nessa parte do pulso, né? Do punho aqui. E é tão maneiro isso. É um detalhe que eu... Nossa, eu preciso relembrar da próxima vez mesmo. Que é amarelo e branco no braço aqui. Sempre tendo essas cores. Pra ter essa variedade, né? E aí tem um botãozinho e um esqueminha. Vá anotando, Guilherme. Vá anotando. Isso. É... E aqui também, né? A gente tem o bolsinho e a marcação. E aqui ficam as barras da manga dele. Uma coisa que eu, pelo jeito, confundo o tempo inteiro, né? Isso daqui que ele usa, né? No casaco dele. É um gorro. Ele é um gorro que vem aqui pra trás. E ele tem as bordas amareladas. Então, essa... Esse esquema todo aqui que eu fiz. Meio que não... Não existe. Mas tem uma borda amarelada nessa... Nessa parte, pô. Pelo menos isso... Tá fazendo sentido, sabe? Essa camiseta, ela é bem fechada aqui no pescoço. Com uma golinha branca. Muito bem. E vamos apagar esse logo mal feito que eu fiz. Esse logo odioso. Vamos fazer ele aqui. Ah, aqui também, ó. Ele tem... Uma faixa no braço. O tom do azul é um pouquinho diferente. Mas eu vou considerar um acerto. E a parte interna desse casaquinho dele é amarela. Como a gente não acabou não representando isso... Eu vou fingir que aqui teve um pedacinho. Só pra gente ver. Pô, já tá ficando muito melhor, hein? Ele tem um cinto. E essa camiseta dele aqui, né? Ela fica bem... Bem grudadinha no corpo. Pros animadores não terem que desenhar a camiseta balançando. E ela é um pouco alta, né? O corte dela, assim. Ela vai bem lá em cima. Ele tá com a... Por debaixo da calça, né? E ali a gente consegue ver aqueles detalhes do cinto. Que eu sabia que tinha um cinto aqui. De cor acinzentada. Um cinto cinza acinzentado na calça. Quanto seco. Os sapatos, graças a Deus, eu não tive que desenhar. Então eu não errei. O que eu não fiz. Vamos tentar refazer esse logo aqui agora. E a gente pode fazer umas considerações no rosto, né? No rosto, dá pra ver que no design dele... Essa parte do nariz aqui nunca é fechada, né? A ponta do nariz nunca parece fechada. E ele tem um nariz mais comprido do que eu me lembrava. Tem um nariz escumpidinho assim. E normalmente no desenho, o lábio superior dele também é desenhado fechadinho, né? Nessa pegada aqui. Vou ficar maneiro mesmo, ó. A orelha... Pô, a orelha tá muito boa. Só que tem menos detalhe. Porque é animação, né, gente? A gente não vai ficar animando. Pra quê? Pra quê ficar fazendo isso? O... A máscara... Ai, a máscara tem um espaço que aparece pele dos olhos, sim. Mas é só embaixo. É só aqui. Caramba, caramba. Eu achei... Eu acho que o tom de pele dele, no geral, pode ser mais escuro comparado com as referências que a gente tem aqui. Vamos adequar isso também. Então, vamos só fazer isso daqui primeiro. Beleza. Aqui a carinha dele. Como só aparece pele aqui na parte do rosto, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Criar a camada nova. Vamos criar uma seleção por cor. Clicar só aqui no rosto dele. E vamos ver se funciona. Pra gente... Quer saber? Vou pegar... É o tom do pele. Literalmente o que tá aqui. Talvez um pouquinho mais claro. Boa. Já tá... Pior que tá muito mais parecido já, né? E aqui, talvez... Um detalhezinho outro aqui. Tá aí, ó. O zoninho dele. Deixa eu ver se tá tudo certo. Acho que tá funcionando. Cabelo. O cabelo... Eu tô vendo que esse design muda de vez em quando, dependendo. Mas o recorte, ele não é atrás. Ele é na frente, né? Ele corta aqui e começa a fazer isso. Podia jurar que dessa vez eu tava mais perto. Então, vamos... Aqui até que não precisa mudar tanto, ó. A gente só... Acho que uma parte que é importante é que ele fica bem mais fininho nas pontas, né? Aqui são três no geral. Aqui, ok, 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 ok. Tá funcionando. E esse outro pedaço aqui é um... É dois... É três... Pô, não. Não, tá legal, tá legal. E aqui, esse quarto e o resto é só o que fecha aqui, né? Pô, não tá ruim, não. Só que é isso, né? Ele deixa um pouquinho mais dessa entradinha aqui. Um dia eu vou desenhar direito esse... Esse sutiã que ele tem na cabeça. Aqui é branco nesse pedacinho. É muito maior essa parte daqui. Ela é bem geometrizada também. São os ângulos bem duros aqui, né? Então é uma parada assim. E aqui também é branco. Essa parte que vai pra trás da cabeça. Eu tô muito surpreso. Quanta informação eu realmente consegui reter nessa terceira vez desenhando o Super Choque agora, eu acho. É a segunda desenhando de cabeça, mas é a terceira que eu desenho ele aqui no canal, eu acho. Vamos dar só... Uh... Aqui, ó. Hum... Essa arrumadinha nos olhos, ó. É isso aí. Ah, o queixo dele é finíssimo! Eu tava preocupado de fazer o queixo dele muito assim ou muito assado, né? E ele tem uma pontinha na pontinha na pontinha. O queixo pontinha total, ó. Caramba! Uma listrinha aqui no pescoço. Poxa vida, hein? E a calça, no geral, é um pouco mais escura também, né? Eu vou... Eu vou acabar aplicando isso daqui, né? A gente, quem sabe, numa próxima vez, se compromete a desenhar os calçados dele. Vamos ver daqui a, sei lá, dois. Daqui a dois anos a gente descobre. Se eu aprendi alguma coisa mesmo. Só faltou verificar o tom da eletricidade dele aqui. Peraí que eu vou pegar uma referência. Ah, pelo que eu tô vendo, a eletricidade é bem essa cor aqui mesmo. Ela é bem arrocheada. Eu achei que eu tava ficando meio doido da cabeça, mas não tô, não. Vamos só botar aqui um color dodgezinho. Só pra dar uma... um charminho. E, gente, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o nosso... A nossa correção em cima do nosso novo desenhando de cabeça do Super Choque. Voltando às origens. Desenhar o personagem e seus detalhes. Só que dessa vez, em cores. Agora sim eu tô animado pra ver o que a gente vai fazer esse ano com essa série. E aquela ideia de produzir os conceitos, né? As artes conceituais de... De composições. E ver como é que ficaria uma ilustração possível, né? Eu acho que isso a gente pode manter naquele quadro de desafios, né? Então eu vou pegar uma das sugestões que vocês deixaram lá naquele último vídeo no ano passado. Sobre desenhando de cabeça. E tá aqui o nosso antes e depois, gente. Estamos cada vez mais próximos de acertar o desenho desse cara de primeira. Certo? Então, Guilherme... Ah, não! Calma! Antes que todo mundo me mate. Tem que fazer o logo da roupa. Tem que fazer. Então é uma baula. É uma baula. E aí o choque, ele vem assim, ó. Ele vem assim. Ele vem curvando, né? E ele termina retinho aqui em cima. E ele vem curvandinho. E aqui embaixo ele tem uma pontinha também. Mas que no nosso desenho não vai aparecer muito. Mas é tipo isso daqui, ó. Ok. Quase que eu deixo uma geração inteira que assistia super choque traumatizado pro resto da vida. Esse tom de azul também. Vamos ver se a gente consegue deixar um pouquinho mais clarinho. Pra ficar alinhado com o resto do desenho. A última alteração aqui. Vamos lá. Color range. Seleciona esse tom aqui. E... Nossa! É essa a diferença? Olha aí. Mas aí tá muito escuro. O resto do nosso desenho acho que não convida. Acho que assim fica mais justo. Tá aí então o nosso super choque. Antes e depois. No desenhando de cabeça versão cores retornando às origens. O episódio final. As aventuras... Opa, já tô vendo que eu errei uma parada aqui. Deixa eu incluir. Deixa eu incluir. Guilherme, você não vai acabar nunca esse episódio. Eu tô tentando. Eu tô tentando terminar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. 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 Fechou. Então, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixa o seu like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva pra não perder outros conteúdos como esse. Que vai ter muito vídeo novo saindo agora em janeiro de 2023. Isso vai ser um ano importante pro canal. E pra todo mundo, eu vou dizer. Mas a gente vai conversar sobre isso mais em breve. Galera, fica aqui então o nosso vídeo. Tô animado pra fazer esses redesenhos. Se você tem alguma sugestão de personagem que eu já fiz no desenhando de cabeça. Que você quer que eu tente novamente agora com cores. Deixa aqui pra mim que eu posso escolher o seu pro próximo vídeo. Ok, galera? Então, muito obrigado. A gente se vê lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.